Campos, de volta com o Folha Noir, primeira edição, ao vivo pela Folha FM, hoje com o procurador da Câmara Municipal de Campos, o advogado Bruno Gomes, ao vivo aqui com a gente, inclusive com oferecimentos do Laboratório Splínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze. Bom, estamos neste bloco agora e Arnaldo já deixava uma conexão, né Arnaldo? Se puder refazê-la, é legal porque já quem está chegando agora aí, tanto no streaming ou na rádio, passa a entender melhor, por favor. Não, eu nem cheguei a fazer pergunta, só falei sobre o tema. Bruno, de um semestre para outro ficaram algumas interações, ficaram algumas, algumas propostas para serem discutidas. Entre elas, uma do vereador Nildo Cardoso, né, que fala aí sobre redução de cadeiras na casa. Em que pé anda esse processo? É claro que não é você a prerrogativa de colocar no plenário do presidente, e isso é ponto pacífico, é, mas esse projeto tem algum parecer, tem algum andamento já? Porque teve um apoio popular muito forte e na Câmara, pelo que eu consegui apurar de bastidor, embora muita gente assinou com mil do projeto, nem todo mundo que assinou iria votar a favor do projeto. Em que pé? Dentro da estrutura administrativa, esse projeto está pronto para ser votado, se fosse o caso do presidente, se o presidente quisesse faltar agora? Então, Arnaldo, o que eu posso te dizer é, até o momento que ele passou pela procuradoria, né, ele já passou pela procuradoria, mas nesse caso, a procuradoria, ela, ela atua simplesmente na questão da adequação regimental, né, saber se o, se o projeto ele tá, foi assinado, tem a quantidade de assinatura mínima que tinha que ter, e demais aspectos, se não me engano, do artigo 202 do nosso regimento. Já passou pela procuradoria como parecer favorável pela tramitação, né, e acredito eu que deva ter sido encaminhado para as comissões lá pertinentes e agora deve estar aguardando para pautar, acredito que seja assim. Aí eu estive conversando com alguns, com alguns juristas também que atuam na área, que já foram procuradores de câmaras, enfim, é, particularmente, apesar do, do, do apelo popular e ter grande apoio popular, é, eu vejo como muito cedo um projeto desse, porque no meu entendimento, pode lá na frente mudar essa conjuntura, isso pode ser alterado até 2023, não é isso, Bruno? Sim. Pode lá na frente, por exemplo, aprovar agora essa proposta de Nildo e lá em 2023 um outro vereador colocar voltando para as 25 e alterar novamente? Pode, pode. É porque quando a gente fala até 2023, só para explicar aos ouvintes, que uma alteração dessa magnitude, é, ela só passa a vigorar na próxima legislatura, né, então, se alterar agora, ela pode ser alterada ano que vem, alterada novamente, mas só vai passar a valer mesmo a partir da próxima, 2024, né? É, na eleição, e para valer para a eleição em 2024, tem que ser aprovado até outubro de 2023, um ano antes, até o início de outubro. Olha, é, essa informação, eu creio o seguinte, o que deve estar sendo entendido aí é a questão de, é só a questão de aplicar ou não para a próxima eleição, então, assim, é, em tese tem que ser votado um, até um ano antes da eleição, tá certo, outubro, tá certo, outubro de 2023, tá certo. A Câmara de, você fez uma pergunta interessante, eu acho que tem um exemplo aí na sua terra, a Câmara de São João da Barra teve quantos vereadores na, no, no, no mandato de, de Betinho da Wair, por exemplo, lá para o início dos, não foi? Em 97, eram 15, mas eram 15 porque ainda era a Câmara remanescente do município maior, de São Francisco. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, ela baixou e agora aumenta novamente, mas por conta da, da população. Um dos... Exato, é porque, é, e também Bruno, para a gente esclarecer, o número mínimo, ele é previsto em lei federal e o máximo pela população também. Agora, quantos vão ser, aí cabe, é prerrogativo do Legislativo, não é isso? Sim, em Campos, se eu não me engano, é hoje, 21 e 25, se eu não me engano. Tem, tem essa prerrogativa de mínimo? Tem. O mínimo, na verdade, para qualquer Câmara são nove, né, mas pela quantidade de habitantes, a estimativa do cálculo que foi feito para Campos, se eu não me engano, o mínimo 21 e o máximo 25. É, o máximo de 25 eu tenho certeza, agora esse mínimo é, 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 é uma, é uma novidade para mim. É, mas é, é essa questão, porque o entendimento, eu conversei com o Nildo, o entendimento de Nildo é que um caso desse, como muda o regimento e também precisa de 17 votos, como no caso das fontes de Rosinha, que falávamos no bloco anterior, o entendimento de Nildo é que quando você mexe, mexe ali, é, nesse ponto do, do regimento, ou melhor, da lei orgânica, não poderia mexer de novo dentro da mesma legislatura. Então, isso não tem nenhuma prerrogativa, né? É, na verdade, é uma, é uma emenda lei orgânica, né? Emendas, elas podem surgir novamente, entendeu? Acredito que não vão surgir, porque, se a gente tem uma emenda, se passar essa emenda, ela nem vai ter entrado em vigência ainda, ia ser alterada, é meio atípico, né? É meio atípico e é técnico também, mas eu não vejo impedimento, não. Tiago, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre esse trabalho do legislativo em período de pandemia. Tá, tá havendo muita crítica por parte do, da oposição, a decisão da mesma diretora, que manteve aí, por enquanto, as sessões, as sessões remotas, as sessões virtuais. É, porém, é bom a gente destacar que Fred mesmo falou isso ontem, não é uma novidade da atual legislatura. Ele mesmo, enquanto presidente durante a pandemia, teve que adotar e recebeu críticas também, inclusive, de quem agora é favorável. Ele fez questão de pontuar isso e o próprio Álvaro, foi entrevistado aqui na terça-feira, falou sobre isso, né? Em um determinado período, ele foi, ele foi contra, mas que hoje ele entende realmente ser natural devido ao número de casos. Agora, essas críticas, até mesmo por parte da oposição e de alguns atores da população gostariam de participar. Mediante ao cenário que nós estamos, Bruno, você que está ali na procuradoria, que é bem próximo à presidência da casa, você acha que é possível pensar em reabrir essa casa na volta do recesso? É uma análise que também tem que passar aí pela mesa da casa, é claro, mas você acha que tem cenário para isso? Então, Arnaldo, é até importante falar sobre isso, porque assim, nas últimas semanas, a Câmara, ela suportou um cenário diferente do que veio ocorrendo em Campos, né? A gente teve aí um, uma espécie de surto interno, né? Em que, de um dia para o outro, a gente tinha quinze, vinte pessoas lá dentro, é, positivados no Covid, né? Então, é, o presidente resolveu retornar um ato, né? Executivo, restringindo determinadas situações, como atendimento ao público, é, dispensa de estagiários, são diversas restrições, né? E também, por conta disso, e também, por, é, dois setores da casa, né? Que foi a Secretaria Legislativa, que é um setor importantíssimo no processo legislativo, e também a própria diretoria de plenário, elas ficaram fechadas, porque todas as pessoas dessas, esses dois setores, estavam positivados no Covid. Então, assim, para que pudesse ocorrer uma sessão, essas pessoas poderiam colaborar, elas estando em casa, porque são setores de extrema importância para o funcionamento de uma sessão ordinária. E por isso, a mesa se reuniu e resolveu, naquela oportunidade, é, adotar a sessão remota. Agora, essa é uma questão que ela pode ser revista a qualquer momento, né? Graças a Deus, as pessoas, elas estão se recuperando, né? A incidência de Covid na Câmara já diminuiu bastante. Eu acredito que esse recesso veio de suma importância, vai ser de suma importância até mesmo para, para equalizar essa questão do Covid dentro da casa. Eu sei que o presidente já tinha solicitado a fazer uma testagem em massa lá, não sei nem como é que está essa situação dos servidores da casa, para ter certeza, de forma científica, se seria adequado retornar ou não à sessão presencial. Mas acredito que esse tempo aí que a gente vai ter pela frente, de 30 dias, aí cê é um entendimento meu, se de lá para cá, né, daqui para frente não ocorrer nenhuma outra situação parecida, acredito que as sessões vão retornar, sim, de forma presencial. Certo. E com relação ao andamento dos prazos, o que que interferiu diretamente esse período de, de, da vigência do ato executivo? Por exemplo, as contas da Rosinha, houve suspensão no prazo ali para apresentação de defesa, é, mas isso não impede, por exemplo, que a comissão dê parecer a outro tipo de projeto. O que que delimita isso, por exemplo, na prática? Na verdade, Renato, é, a gente está se apegando muito a esse último ato, mas, é, se não me engano, em março, ocorreu outro ato desse na Câmara, em que um ato ficou vigente por 55 dias, né, até ele ser revogado. Ou seja, lá atrás, os prazos regimentais já estavam suspensos. E quando a gente fala aqui em suspensão de prazo, né, por exemplo, se um processo desse encaminharam a uma comissão e o prazo dela está suspenso, ela tem prerrogativa de, de se agasalhar naquele prazo, já que está suspenso e não emitindo um parecer. Mas isso não significa que ela não possa fazer, né, ela tem, vamos dizer assim, um prazo mais extenso, mas se ela quiser, é, atender o prazo, cumprir o prazo no primeiro dia, ela pode fazer, né, ela não, não está impedida de emitir parecer. Simplesmente o prazo está suspenso. Agora, é, num, num ano marcado com muitas polêmicas, né, um ano, semestre, na metade do ano legislativo, é, chegamos a metade do ano legislativo, é, mas, marcado com muita polêmica, é claro que o Conselho de Ética ia ser acionado, ou comissão de Ética, seria acionado em algum, em algum momento. E isso aconteceu no embate aí entre o presidente da Câmara e o liberador de oposição, já ouvi ser chamado de líder de oposição, Martim Bacelar. É, é, em que pé anda essa questão? Há diferença da denúncia de um e da denúncia de outro? Sim, 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 há diferença. É, o presidente da casa, é, ele ofereceu uma denúncia, né, por, por infração ético disciplinar, né, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, em face do vereador Marquinhos Bacelar. Então, existe um procedimento específico para esse tipo de denúncia. A denúncia é endereçada à mesma diretora, que a mesa encaminha ao Conselho de Ética para fazer toda aquela, aquela apuração do processo disciplinar. E depois, uma vez é, apurado, se houve infração ou não, ela remete a, novamente, a mesa diretora para aplicar as sanções pertinentes a cada caso, né. Já a questão, é, do vereador Marquinhos Bacelar, ele, ele ofereceu uma, na verdade, uma representação por quebra de decoro parlamentar. Então, assim, é, o procedimento é um pouco diferente, ele já é endereçado ao corrigidor da casa, né, que vai instaurar uma sindicância e apurar se houve ou não quebra de decoro parlamentar e seguir os procedimentos seguintes, entendeu? Mas são diferentes. Uma é endereçada à mesa e outra já é endereçada ao corrigidor da casa para abrir uma sindicância para apuração de, da suposta quebra de decoro parlamentar. Mas isso passa, existe uma comissão na casa específica, desligada por vereadores, salvo engano, estava tentando até abrir aqui o site da Câmara para, para falar com propriedade, mas salvo engano é o vereador, é o vereador Cassiano Tavares, até que está na presidência dessa comissão. Salvo melhor juízo, estou abrindo aqui agora o site para ver as comissões. E isso não passa por essa comissão da própria Câmara? Não sei que comissão, na verdade a gente tem ali o, o Cassiano é o corregedor, é o corregedor, o vereador Cassiano é o corregedor da Câmara e tem um, aí não é a comissão, tem um conselho. É o conselho de ética, na verdade é o pastor Marcos Elias. Isso. Então, vai passar, ele é o presidente do conselho de ética. É bem provável que esse processo, o da denúncia, né, já esteja com o conselho de ética aí, o conselho vai ter que se reunir, é, é, designar o relator e etc, né, para dar prosseguimento. Mas ele, esse processo agora, ele está com o conselho de ética. Quem vai apurar essa infração é o conselho de ética. E as sanções, nos dois casos, são sanções diferentes? Eu, eu confesso que eu não vi, eu não vi o pedido, né, o pedido, assim, eu tô falando, né, pelo que a gente ouve falar, mas eu não vi os dois processos. O, salvo engano, o do processo do Fábio, ele é um processo que ele, o pedido é um pedido de censura pública, né, já o do Marquinhos Marcelá, eu confesso que eu não sei qual foi o pedido, né, é, mas normalmente por quebra de decoro parlamentar é um pedido de, de perda de, de mandato, né, é, mas eu não vi, eu cheguei a ver. Mas aí, aí isso seria, né, como você disse lá atrás, seria uma, uma questão interna? A própria Câmara poderia decidir isso? Sim, sim, a Câmara tem, inclusive, tá disciplinado no, no Código de Ética e Decoro Parlamentar e no Regimento também, tem os procedimentos, todos, de cada processo desse, né, a passar pelo, vai ter, vai ter uma defesa contraditória e, é um processo que vai durar um tempinho aí, acredito eu, salvo engano, acho que o regimento disciplina que tem que, o da denúncia, por exemplo, tem que ser finalizado em 60 dias. Mas agora, nossa suspensão aí, de repente, é, o Conselho de Ética, no meu entendimento, ele não fica suspenso, né, porque o Conselho de Ética e a Corredoria da Casa, ela tem que estar atuando sempre, né, ele tá atuando sempre, mas, é, agora, durante esse recesso, talvez ele seja um pouquinho mais complicado. Existe, existe um prerrogativo que é muito complexa, no meu ponto de vista, que é a questão da, da imunidade parlamentar, do que o vereador fala e, e, onde ele fala. Nesse caso, pode ser alegado esse sentido, porque no caso, no caso do, do, do Fábio, né, é por conta de um vídeo, né, em que o Marquinhos bacelava, usou alguns termos ali, que eu, não agradou o presidente, que seria visto como uma calúnia, inclusive, aí, eu abordei isso no meu blog, o Fábio estaria especulando uma ação civil pública em outra, né, de outra esfera. E, no caso do Marquinhos, o Marquinhos faz denúncias quanto à condução de Fábio enquanto presidente, então, são questões diferentes, né, é, dá para se alegar, no caso do, do Marquinhos, você como jurista, dá para alegar alguma coisa de imunidade parlamentar ou a imunidade é só no plenário? Então, é, esse é um tema muito complexo, a questão da imunidade, porque as pessoas entendem que a imunidade, ela é absoluta, a imunidade parlamentar, ela não é absoluta, né, a imunidade, ela é relativa, né, a partir do momento em que, não estou dizendo que foi o caso em si, né, quando estou entrando no mérito de caso nenhum, mas, é, a imunidade, deixa de ter imunidade quando ele passa, por exemplo, a uma ofensa moral, né, ofensa moral, entre outros, né, crimes ali, ele, ele, ele foge o alcance da imunidade, né, é, nesses dois casos, é, eu acredito que as duas partes vão alegar a imunidade parlamentar, né, mas aí vai caber a, a, o corrigidor da casa, através de sindicância e ao conselho de ética, por lá, se, se fugiu, é, o domínio ali da questão da imunidade parlamentar ou não. É, acho que tem um exemplo, um exemplo clássico, em que a gente pode falar aqui, que é a questão do Daniel Silveira, por exemplo, é, que o discurso dele em rede social e, mesmo assim, o Supremo entendeu que poderia prendê-lo, né. É, é um caso, é um caso, é um caso, nesse caso, no meu modo de ver, é um caso até atípico, né, mas, é, ele entendeu naquele momento que, independente de onde ele estivesse, se estivesse dentro do Congresso ou não, né, ele tava, ele tava ali fugindo a questão da imunidade dele parlamentar, por questão das ofensas que ele fez, né. Nesse caso aí, a gente já entrou um pouquinho no âmbito nacional, que a gente vai falar no bloco seguinte, né, seria aquela questão que, ouviu outros especialistas em direito aqui, a questão do mandato de prisão em flagrante, né, essa seria a grande discussão, aí não tem nada a ver com a discussão que nós falávamos anteriormente da Câmara, só pra deixar claro, né. Sim, ele, se eu não me engano, o ministro entendeu que, por ser uma publicação em rede social, que estava sendo transmitida a todo momento, que ali ainda estava em flagrante, e a prisão foi, foi baseado nisso aí, na prisão em flagrante, por ele entender que, aí foi um entendimento até novo, né, a gente, aí acredito que a gente entra até na esfera da questão do ativismo judicial, né, da interpretação, e ele entendeu que era o flagrante, porque estava sendo fomentado, né, em tempo real na rede social, vamos dizer assim. Nogueira. É, tem, essa demanda da Câmara é sempre interessante, você falava aqui logo no início do programa também, sobre essa mudança de regimento interno, sobre essa coisa toda, né, da, 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 da volta, da ordem de, de apresentação dos projetos também, o que que é mais, digamos, complicado, criterioso, que mexe mais com a população, enfim, é um, é um problema inteiro, a gente fala só desse, desse assunto. Agora, o que que, meu, meu caro Bruno, é, essa pandemia, por exemplo, trouxe de, de, porque de ruim, acho que não precisa falar, deu-me livre, perdemos mais de quinhentas mil vidas, impossível se ter hoje, acredito, um brasileiro que não tem aí, perdido alguém próximo, um ente querido, um amigo conhecido, enfim, até um, um vizinho que tem pouco contato, enfim, o que que trouxe de bom pra vocês aí, do, 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 do jurídico da Câmara, da Câmara em si? Se é que trouxe, não sei se, você pode falar, Nogueira, não trouxe nada, você fica à vontade. Assim, no aspecto técnico, jurídico, não consigo vislumbrar agora nada positivo, se no aspecto pessoal, eu particularmente posso dizer que eu perdi alguns amigos, né, inclusive, na oportunidade que o nosso amigo, deputado Juliana, ele faleceu, eu era assessor dele na LERJ, na época, né, então, assim, estava bem próximo a ele, ajudando ali no trabalho, e essa questão pessoal realmente trouxe a gente uma nova maneira de pensar, né, e a gente sabe que de uma hora pra outra agora a gente pode estar perdendo aí um parente, perdendo uma pessoa próxima, de repente uma pessoa que a gente não fala há muito tempo, mas tem uma consideração muito grande, de um dia pro outro a gente pode ter a notícia que perdeu, a gente fez realmente pensar de forma pessoal diferente, eu mudei muito nesse período, confesso que ainda, por conta do trabalho, que tem tomado boa parte do meu tempo, tem deixado a desejar um pouco com a minha família e com os meus amigos, mas acho que eles estão entendendo que realmente a demanda tem sido muito grande, é isso, no pessoal, com certeza, e o pessoal influencia no profissional, não tem jeito. E o Arnaldo, desculpa Arnaldo, só ia colocar o que você coloca sempre aqui, os bastidores não dá pra ter sem bastidor, é real, não tem como ter bastidor virtual nesse caso. É verdade. aí... É o que sempre Arnaldo ressalta isso. Não, e outra coisa que eu ia colocar, Bruno, que pegando um gancho nessa questão que o Nogueira levantou, é que nós tivemos algumas inovações, até mesmo adaptações para que o Legislativo não parasse, entre elas, o que nós estamos fazendo aqui agora, que é essa reunião online, sendo transmitida em rádio, mas estamos cada um em casa, resguardado aí nessa questão da circulação, resguardando essa questão para evitar a circulação do vírus. E nessas sessões, nós tivemos algumas novidades que foram as sessões híbridas, com alguns parlamentares presentes e outros remotamente. Você acha que isso pode se tornar uma realidade do Legislativo? E quando eu falo do Legislativo, não só o Municipal, sobretudo o Federal, por exemplo, o Deputado, às vezes, está na sua base e não participa de uma votação importante. Você acha que essa adaptação agora, desse modelo híbrido, pode ser levada adiante, pode ser uma permanência nas Casas Legislativas, mesmo num pós-pandemia? Eu acho sim. Eu acho porque, na verdade, quando a gente fala de deputado, seja ele deputado e senador, seja ele deputado estadual ou federal, ele tem um Estado, um Estado ou uma União inteira, um Brasil inteiro para andar, para legislar, inclusive. Então, assim, a partir do momento que você tem essa possibilidade de estar fazendo uma sessão híbrida, remota, que seja, ele pode estar atendendo uma demanda longe e pode estar participando daquela sessão, sem deixar de se ausentar daquela sessão. Eu acho interessante implementar, assim, a questão da sessão híbrida e deixar a critério de cada deputado. Em questão municipal, eu já acho um pouco mais complexo, mas a nível estadual e federal, eu já acho interessante, sim, que você possibilita deixar a critério do deputado, um senador participar, como ele achar melhor naquele momento, né? Que ele pode estar em alguma missão, em alguma situação em que, e não queira deixar de participar de uma votação importante, né? Isso já abre esse leque para ele participar, seja de onde ele estiver. Eu acho interessante, sim. Ok, Nogueira. Perfeito. Oito horas, trinta e um minutos. A gente faz uma pausa rápida aqui com essa boa conversa com o Bruno Gomes, que é advogado e procurador da Câmara de Campos. Breve intervalo que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com inclusive fisioterapia e acupuntura. pode procurar hoje a clínica Proteus, ao lado dos laboratórios Plínio Bacelar.